Nesse Guitarra com Cerveja eu vou apresentar para vocês 10 temas instrumentais de blues que eu acho que todo guitarrista de blues e rock deveria dar uma ouvida e se possível estudar, tocar, porque vale a pena. Vamos embora? Vamos lá, eu lembro aos senhores que a conversa aqui é de amigo para amigo se você chegou aqui no canal Vindo de Fora, é bom dizer que quem fala aqui não é professor de guitarra não é historiador nem nada, eu toco guitarra, assim como muitos de vocês e a ideia aqui, uma das coisas que eu gosto de fazer aqui no canal é ampliar o repertório da gente, para a gente sair um pouquinho das velhas canções do Steve Ray Vorhan, das velhas canções do Eric Clapton eu acho que o cara que entra no universo do blues tem que expandir isso mais e mais e mais, tem muita coisa aí que a gente às vezes vai deixando para trás e aí uma coisa que muita gente já perguntou aqui no canal é a respeito do blues instrumental, se funciona, se é legal e realmente não é, eu acho a tradição maior do blues não é ser instrumental acho que a tradição maior do blues é realmente a voz mas tem muita coisa instrumental também aí, coisa importante eu separei 10, claro que existe muito mais coisa inclusive desses caras que eu separei aqui tem muito mais coisa gravada boa que vale a pena citar, mas vamos começar com 10 e a gente vai expandir, na verdade eu vou citar um pouquinho mais para a gente expandir justamente a visão que a gente tem desses próprios caras que eu estou falando aqui então vamos embora a primeira música que eu quero citar é de um cara que eu já falei aqui no canal chamado Earl Hooker, é um cara muito cultuado da cena de Chicago e essa canção chama The Blue Guitar essa música foi, na verdade, o Muddy Waters depois colocou a voz em cima dessa música e virou You Shook Me All Night Long é uma, putz, é um clássico do blues e essa guitarra, quem gravou foi Earl Hooker esse tema existia instrumental e, cara, é uma coisa bastante influente para muita gente muitos de vocês conhecem o Muddy Waters outros se interessam pela música por causa da veia do Led Zeppelin agora, o importante é você prestar atenção de como essa melodia foi construída com slide guitar e como que o cara construiu isso, né e é um estilo que se repete bastante no universo das gravações instrumentais do Earl Hooker então vale a pena você prestar atenção nessa música e depois ouvir outras coisas do Earl Hooker para você que curte slide guitar e não só isso eu acho que você, possivelmente, eu toco essa música sem usar slide toco menos o meu repertório, mas gosto muito de fazer ela sem usar slide a segunda música que eu quero citar aqui eu tô com colinha hoje, né porque senão a gente vai que eu esqueça de alguma a segunda música que eu quero citar aqui é um clássico que muitos de vocês já conhecem que é Lenny, do estilo Ray Vorhan do álbum Texas Flood por quê? Porra, porque é foda, né eu acho que é uma canção que tem uma influência já indo para o jazz para o rock and roll mas tá ali apegado ao blues ainda e é uma dessas coisas que vão se expandindo positivamente a partir do blues e é uma canção que eu acho que todo mundo que ouviu sentiu o quanto não é tão fácil tocar o quanto tem ali de informação musical o quanto tem ali do talento do estilo Ray Vorhan e tanto de composição é uma daquelas músicas instrumentais que você fala caramba, não é só um instrumental perdido tem uma melodia que funciona de forma instrumental então eu ouvi essa música quando eu tinha, sei lá, 16 anos de idade e aquilo já me cativou de uma maneira que eu falo caramba, que clássico, né que clássico Steve Revohan Lenny a terceira que eu vou citar é outro clássico também foi gravado pelo Steve Revohan mas é um clássico do Freddie King a famosa Hideaway e essa canção tem uma história interessante porque na época que surgiu o blues britânico na época que começou o pessoal ali, né Eric Clapton, Peter Green, todo aquele povo você tocar essa música era uma espécie de rito de passagem porque ela tem algumas passagens que são realmente difíceis de você entender você imagina o que era isso numa época em que você não tinha o tube você não tinha sequer fita VHS pra você olhar, ter aula sobre isso você tinha que tirar esse negócio ouvindo e tirando e tentando entender o que é se você não conhece Hideaway Freddie King tenta tirar ela sem alguém te ensinar aí você me conta depois aqui nos comentários se você já tentou me conta aí como é que é como é que foi a experiência já é difícil você pegando porque eu acho que é um é um desses exemplos pra gente que toca guitarra de blues do que é de verdade blues é uma música que na verdade tem uma influência muito mais já indo pro rock'n'roll já caminhando ali com muito mais influência na verdade de country music do que o blues propriamente dito e ela usa e abusa de macetes daquela coisa pessoal do guitarrista o tipo de coisa que você não aprenderia numa aula o tipo de coisa que você não aprenderia como técnica e vai muito da visão do próprio guitarrista dele insistir em criar alguma coisa ali aquilo vem da pegada do cara então pra você pegar talvez você vai entender que nem é difícil o difícil é você entender o tempo dele o tempo pessoal dele caminhando um pouco pra esse lado engraçado algumas coisas que eu vou citar aqui claramente não são blues mas claramente fazem parte do universo do blues porque são gravadas por guitarristas que fizeram parte dessa história um desses caras é o Mike Bloomfield da banda de Paul Burlefield que é um gaitista e o disco talvez o disco mais importante deles é o East West e tem esse tema instrumental dentro desse disco East West que eu toda vez que eu ouço seu piro porque é o seguinte é uma mistura na verdade você vê muita influência de blues e jazz mas já buscando uma mistura com temas orientais com temas com escalas modais com toda uma uma coisa maluca e é uma música que é extremamente viajada e você se você se deixar levar pelo tema dela você vai sendo influenciado por aquilo foi uma coisa extremamente inovadora pra época até hoje em dia se você ouvir você vai dizer caramba que negócio realmente que negócio maluco como é que a gente vai tocar isso aí você vai conseguir tocar vale a pena eu acho que é uma influência muito positiva que a gente tem pra colocar no blues muito do que eu ouvi em East West me influencia quando eu vou solar ainda hoje e porque é uma coisa que apesar de você já estar caminhando pra fora do blues você tem uma influência interessante nesse blues que se adapta perfeitamente quando você vai solar num blues qualquer você vai ouça faça essa experiência é uma música que vale a pena tirar vale a pena estudar ela de mil pontos de vista que podem existir a partir disso certo uma outra canção interessante que coloquei aqui na verdade é uma canção que tem muito menos inovação instrumental quando a gente vai ouvir chama Strolling with Bones é do Timon Walker por que eu coloquei ela aqui porque na verdade ela está em várias dessas listas eu andei dando uma sacada várias listas que são feitas a respeito de canções blues instrumentais canções não blues instrumentais que podem valer a pena você dar uma ouvida essa música está listada por que eu acho que ela mostra bastante primeiro do que é um instrumental de blues porque ela não não foge do universo blues ela é uma canção que chama atenção porque mostra todos os maneirismos do Timon Walker que foi um guitarrista extremamente importante então ela é basicamente o Timon Walker solando num tema muito legal não tem um muito sacado que você vê que já tem muito caminhando ali porque vai futuramente se tornar o Scar que vai se tornar o Reggae e claro que naquele tempo isso era não tinha nenhuma relação mas você vê de onde que veio a coisa do Scar você já ouve aí você vai entender que tipo de influência que foi buscada por aquele pessoal na Jamaica pra chegar e construir algo como Scar que vem desse tipo de blues vem da Soul Music vem dessa independente do que muitas vertentes históricas vão dizer você claramente vê que a coisa parte do que chegava pra eles inclusive do Timon Walker então essa é uma canção que vale a pena você sacar muitos dos maneirismos é o Timon Walker solando de solando de solando num tema muito bacana então isso é uma influência muito positiva porque tudo do Timon Walker é muito legal e tudo foi bastante influente pra todo mundo desse pessoal que a gente ouve hoje entendeu uma outra canção interessante aí eu começo a entrar numa história muito maluca porque na verdade a gente já começa apesar da gente vir de todo o universo do blues eu começo a falar de algumas canções que não são propriamente blues mas você vai entender que tem uma ligação muito interessante do blues e eu vou começar falando da Sleepwalk que é do Santo e Johnny isso Santo e Johnny é aquela famosa canção pra quem assistiu o filme La Bamba né aquele filme massa é a canção que aparece ali no momento em que os os o Rich Valens morre num acidente de avião e tal uma canção instrumental clássica meio surf music e que vem de mil influências ali né você vê que a influência tem influência latina naquela história toda tem uma tem uma viagem muito interessante e é um clássico que eu acho que influenciou muita gente depois que foi lançada porque foi sucesso de venda sucesso de rádio e tudo mais e eu acho que é uma canção que vale muito a pena a gente que estuda guitarra principalmente se você está na vibe do slide guitar vale a pena você estudar essa música porque a partir dela muitos temas interessantes surgiram muitas coisas interessantes surgiram e aí vem pra minha próxima dica que é outro clássico de um cara que eu adoro e que eu vou agora meio que jogar areia nele que é o Peter Green né vamos falar de Albatross Albatross que foi uma canção super influente do Fleetwood Mac certo foi é um tema criado pelo Peter Green né e como é que fala e foi lançado no momento em que ele queria fazer uma banda um pouco diferente com três guitarras e aí ele a gravação não incluiu essas três guitarras né mas já deu capacidade pra ele dizer vou fazer isso aqui porque vai funcionar ao vivo com três guitarras e aí é uma canção que influenciou inclusive os Beatles influenciou muita gente só que primeiro eu toquei essa música né a gente fez uma vez um tributo ao Fleetwood Mac eu toquei cara é uma eu na verdade não usei slide não usei nada e ela é muito possível de você tocar uma música simples e ela traz pra você um senso de melodia um senso de construção de uma harmonia interessante que é genial é muito legal e justamente o pessoal fala que essa música eles dizem que essa música é influenciada pelo Sleepwalk e ela tem realmente uma pegada do Sleepwalk né mas pra mim isso é um pouco uma coisa que todo inglês com todo respeito tem esse lado eles sabem jogar isso com o marketing quando ele joga que a influência tá no lado que na verdade pra não entregar quando tem um pragio pra não entregar quando a influência real é muito clara de outro lado então faz parecer que é uma coincidência só que eu preciso dizer e vou citar essa outra canção agora como outra que pode você pode se completar você pode misturá-las né que é a canção do Chuck Berry Deep Blues né Deep Blues Deep Feel ok Chuck Berry Deep Feel você ouvindo você vai ter que concordar comigo que infelizmente a gente tem que apontar que Albatros é praticamente um plágio do Deep Feel é uma reconstrução da Deep Feel certo as coisas mais legais que a gente ouve na Albatros já foram na verdade criadas pelo Chuck Berry e é uma coisa engraçada porque é uma canção que não teve muita repercussão a gente não pega muito dela na história eu cheguei na verdade a conhecer Deep Feel justamente pelo apontamento de que Albatros seria um plágio muito, muito, muito influenciada pela Deep Feel e isso traz uma visão interessante do Chuck Berry né porque a gente as vezes marca o Chuck Berry ali por Johnny B. Goode e ele tem um histórico muito maior do que isso muito do que a gente conhece do Peter Green vem do Chuck Berry muito do que a gente conhece muitos guitarristas vem do Chuck Berry ele foi muito maior do que a gente pode supor sem ir muito a fundo na história dele né gravou muito blues gravou muita coisa de influência latina trouxe uma influência do rock de volta pro blues e aquela coisa toda que é muito construtiva e tá aí então Albatros eu acho que é uma canção a ser estudada e sem nenhum tipo de de cuidado a respeito disso é a gente tem também que buscar a raiz dela Deep Feel Chuck Berry e talvez misturar talvez incluir partir estudando Deep Feel que eu acho que imagina se Albatros foi uma música que trouxe influenciou muita gente imagina então Deep Feel outra música que eu quero citar aqui mais um do álbum Texas Flood Steel Reborn eu vou citar agora três canções que na verdade essas três últimas canções eu não tenho sequer eu não parei pra pesquisar você pesquisa é a ideia que você sabe né aqui é conversa bastante informal eu não tenho certeza se Rude Mode era o Steel Reborn mas essa versão dele com certeza é a versão que você deve ouvir como guitarrista e que você deve se não se propuser atirar porque eu acho que é uma canção realmente pra quem já tá um nível acima eu por enquanto eu só tô ouvindo Rude Mode é foda é uma canção absurda é uma canção uma música absurda canção não é porque não é cantada mas é absurda e mostra ali o Steel Reborn a parte que eu mais gosto eu acho o Steel Reborn apesar de tudo que se aponta dele eu acho que a parte rítmica dele é o que eu mais gosto de pegar por influência Steel Reborn foi um cara que apesar de solar rápido de ter toda aquela coisa que as pessoas gostam de apontar pro guitarrista uma parte muito forte dele é a parte rítmica e o Rude Mode mostra muito isso é um puta que pariu né ritmicamente inclusive a parte técnica como um todo é uma canção é uma música que deve ser ouvida e quando você se sentir à vontade deve ser estudada porque vai trazer muitos elementos positivos rítmicos especialmente pro teu solo né então acho que vale aí a citação eu quero também citar uma do álbum o John Mayer de John Mayer com o Air Clapton aquele álbum famoso o álbum de John Mayer com o Air Clapton Stepping Out que eu também não tenho certeza se é deles ou se é alguma recriação mas que a gente vê que essa versão ficou muito bacana os solos do Clapton ali são incríveis é uma das músicas que eu gosto de estudar porque também entra um pouco daquele universo do blues britânico em que os solos você percebe nitidamente pelo tipo de movimento do solo que pelo menos boa parte daquilo foi escrito foi pensado anteriormente não é um solo feito a partir de um momento em que o cara ficou inspirado e tal é uma coisa que é pensada é construída para ser daquele jeito e isso também traz uma série de elementos uma série de soluções para a gente que gosta de estudar solo acho que é uma canção daquelas que vale a pena você parar para estudar todos os solos que estão ali porque uma série de soluções não intuitivas e que soam muito bem é uma música gostosa que se você toca num show as pessoas vão gostar mesmo que não conheçam entendeu esse é o tipo de canção que a gente quer tirar e quer ouvir é o tipo de canção que a gente quer incluir no show aquela surpresa que todo mundo gosta entendeu e aí nessa última indicação aqui vamos seguir na mesma linha uma versão do Roy Buchanan certo o nosso mestre da Telecaster Roy Buchanan ele tem uma versão de Soul Dressing que na verdade é do Booker T essa eu sei que não é dele que não é muito diferente da versão original do Booker T certo só que o Roy Buchanan é Roy Buchanan assim como o Steel Revolver é Steel Revolver são caras que você mesmo que ele vá tocar Tirei o Pau no Gato ele vai fazer de um jeito dele de um jeito que vai trazer uma inovação para a guitarra de um jeito que vai trazer que você vai se instigar em ouvir a versão dele você vai se instigar em sacar o que ele fez de bacana ali e a versão de Soul Dressing para o Roy Buchanan caramba eu tem aqui no Youtube tem ele tocando essa música ao vivo e eu sempre é um dos temas que eu gosto de estudar eu já toquei algumas vezes em show claro quando a gente vai tirar uma canção instrumental uma música instrumental eu não sou desse tipo de pessoa que vai tirar o solo do cara perfeitamente porque não é intenção blues não é por esse lado certo e eu acho que a versão do Roy Buchanan é isso você vê que ele diferente do que eu falei com relação a versão do Eric Clapton do Stepping Out Roy Buchanan você vê que na verdade ele está pegando o tema e a partir dali ele começa a improvisar improvisar muito solo improvisar daquele jeito dele daquela telecastra dele é interessante porque essa música por si só ela é antes mesmo do Roy Buchanan ela já é um clássico da guitarra telecastra e mesmo na versão do Booker T vale a pena você sacar também a versão do Booker T porque na guitarra está o nosso grande Steve eu falei errado o nome do cara desculpa é Steve Cropper então é um grande guitarrista de telecaster também então mesmo a versão original que é uma versão de órgão né o Booker T a versão original com Steve Cropper também é uma guitarra telecaster muito bem sacada também é outra pegada muito diferente do que é a do Roy Buchanan mas talvez por isso que o Roy Buchanan pegou porque já era um instrumental do telecaster fantástico então está aí né eu acho que inclusive fica a dica muitos desses caras que eu citei como por exemplo muitos não vamos citar assim Roy Buchanan Earl Hooker o próprio Steve Revolve você também entra para o Chuck Berry o Peter Green é muitos né na verdade desses caras todos aí inclusive especialmente o Freddie King todos eles gravaram muita coisa instrumental o blues instrumental talvez nos anos 70 final de 60 para 70 foi uma coisa bastante comum e é interessante como cada um deles tem uma visão disso e como quando você parte para o instrumental blues isso pode ensinar bastante por exemplo não sei qual é a sua vibe como é que você está estudando guitarra mas vamos supor que você seja um desses caras que está ali no universo música de quarto aquele universo que vem de Steve Vai e toda aquela galera instrumental que influenciou uma geração o interessante quando você vem do blues é que apesar de o cara saiu do blues já começa a viajar no rock and roll já começa a viajar num fusion você já começa a ver outros elementos a partir do Freddie King mesmo do próprio Chuck Berry e você vê que de qualquer maneira há uma preocupação muito grande em se criar um tema em se criar um hook em se criar uma como o pessoal fala uma vou me dar um branco vou escrever aqui no letreiro para vocês às vezes vou me dar uns brancos o tema mesmo do solo beleza então é importante o motivo o motivo como se fala em linguagem de gente que sabe de música mas é o tema certo você vê a importância que tem todas essas músicas instrumentais você não se sente sendo enganado com aquela base para você com o comecinho o cara fica só rasgando o solo e escala você vê que todas elas é música tem uma história tem um tema tem um motivo isso eu acho que é a grande sacada que a gente deve prestar atenção ok vamos embora foi